Após o tremendo sucesso dos rovers de missões anteriores da NASA em Marte, como Sojourner, Spirit, Opportunity e Curiosity, ainda há uma pergunta tentadora para responder. O planeta Marte já abrigou algum tipo de vida por lá? De acordo com essas missões a Marte, há muitas evidências de que Marte já foi um mundo com uma atmosfera densa e grandes corpos de água líquida em sua superfície. Era um lugar propício à vida como a conhecemos. No entanto, nenhuma das missões anteriores da NASA era equipada para realmente detectar vida microbiana. Mas a NASA tem grandes ambições para o Perseverance. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E neste primeiro episódio da série do rover Perseverance, veremos os objetivos da missão, com o que exatamente ele está equipado e daremos uma olhada detalhada em um dos pousos mais impressionantes já feitos em Marte. O Perseverance foi lançado em 30 de julho de 2020 em um foguete Atlas V. Havia uma grande janela de lançamento nessa época, onde a Terra e Marte estavam alinhados perfeitamente para um encontro rápido. Na verdade, a China e os Emirados Árabes Unidos também lançaram um rover e uma sonda, respectivamente, nessa mesma janela de lançamento. A viagem durou sete meses e as verificações dos sistemas mostraram que o Perseverance estava em boas condições para a entrada atmosférica. O pouso certamente foi a parte mais preocupante de toda a viagem. Os extremos de temperatura e velocidade conferiam à missão um grande perigo. Mas a NASA já tem uma boa prática nisso e parece estar ficando cada vez melhor. Vou compartilhar com vocês essa visualização disponível no site da NASA porque quero que vocês apreciem o incrível fato de que pousar um veículo espacial do tamanho de um carro em outro planeta não é uma coisa simples de se fazer. Em primeiro lugar, a cerca de 4 mil quilômetros do local de pouso e viajando a mais de 16 mil quilômetros por hora, o estágio de cruzeiro é destacado e os propulsores são acionados para impedir que a nave gire. A uma altitude de 120 quilômetros, a nave atingiu mais de 19 mil quilômetros por hora. Mas é aqui que a atmosfera marciana começa a desacelerar o Perseverance. Divido à turbulência na atmosfera, os propulsores estão sendo usados para manter a espaçonave estável e para manter esse escudo de calor voltado para frente, já que o atrito da atmosfera está aquecendo o escudo a mais de 1.300 graus Celsius. Os computadores a bordo monitoram de forma autônoma sua posição, mantendo-o direcionado ao seu objetivo final de pouso. A 60 quilômetros de altitude e a 16 quilômetros do alvo, a atmosfera reduziu a velocidade do Perseverance para 3 mil quilômetros por hora. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes, já que a espaçonave foi equipada com várias câmeras de vídeo, dando-nos uma visão sem precedentes da sequência de pouso. Primeiro, o enorme paraquedas de 21 metros foi aberto. Você pode notar o padrão estranho em vermelho e branco. Isso é útil para os cientistas serem capazes de ver a orientação do paraquedas. Mas também havia um código escondido, Dary Mighty Things, em tradução literal, use coisas poderosas. Também o lema do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, escrito em código binário, com a localização GPS do JPL no lado de fora. A 10 quilômetros de altitude e tendo desacelerado para 600 quilômetros por hora, o escudo térmico é liberado, reduzindo o peso e expondo o Perseverance à atmosfera marciana pela primeira vez. A cerca de 4 quilômetros de altitude, a espaçonave começa a obter imagens da superfície em busca de um local seguro para pousar. A 2 quilômetros de altitude, uma vez que está satisfeito com o local de pouso, o revestimento superior da espaçonave se separa, deixando apenas o Perseverance e o estágio de descida propelida pelo foguete. Foguetes são necessários porque o paraquedas não pode mais desacelerar a queda. A atmosfera de Marte é simplesmente muito fina para isso. O estágio do foguete retarda a queda de 300 quilômetros por hora para zero, e ele paira a 20 metros acima da superfície. O rover em si é então baixado por meio de cabos suspenso pelo seu guindaste próprio. Assim que estiver em segurança no solo, o guindaste do foguete se solta para cair a uma distância segura do rover. Uau, que visão incrível. E ter isso em vídeo de alta definição, simplesmente maravilhoso. Então, o Perseverance pousou com segurança. Mas o que ele fará em Marte? O Perseverance é o robô mais ambicioso da NASA já construído até agora. Para lhe dar uma noção da escala, ele é realmente enorme, basicamente do tamanho de um carro. Você pode notar, entretanto, que a sua aparência é fortemente baseada em seu famoso antecessor, o rover Curiosity. Embora possa parecer quase idêntico, houve algumas melhorias importantes no design com base no que não funcionou também no Curiosity. Uma diferença notável são as rodas. As rodas do Curiosity mostraram um desgaste sério até agora. Então as rodas do Perseverance são mais grossas e duráveis. Elas também são menos largas, mas têm um diâmetro maior. Outra melhoria é seu braço robótico, que é mais longo e mais forte do que o seu antecessor. Mas as diferenças mais notáveis são, sem surpresa, os instrumentos científicos a bordo. Porque enquanto o Curiosity foi projetado para investigar se Marte já foi um lugar propício à vida, o Perseverance está procurando por evidências reais de vida fossilizada. O primeiro passo para ele será encontrar rochas com possíveis traços de vida passada. E ele tem um conjunto avançado de instrumentos para ajudá-lo a fazer exatamente isso. No mastro está uma câmera potente, chamada de SuperCam, que usa um laser para identificar a composição das rochas. A própria câmera tira uma foto para identificar visualmente para onde o laser está apontando, então não é realmente esta câmera que tira os panoramas impressionantes que veremos mais tarde. No entanto, esse instrumento é muito importante na análise das rochas a vários metros de distância, o que significa que o próprio rover não precisa se mover ao alcance do braço de uma rocha que deseja identificar, permitindo que ele avance para uma nova região muito mais rápido. As câmeras panorâmicas 3D também estão localizadas no mastro e podem aplicar zoom, foco e gravar vídeos. Depois que rochas intrigantes forem identificadas com as câmeras, o Perseverance pode se aproximar e examiná-las com espectrômetros em seu braço. Também há duas câmeras no braço, uma câmera colorida normal, chamada de Watson, e outra câmera laser, que também pode tirar imagens microscópicas, chamada de Sherlock. Curiosamente, encontrei essas imagens nos arquivos brutos das câmeras e, após investigação, descobrimos que eles trouxeram isso para testar se as câmeras estão focando bem e se o laser lê o material corretamente. Existem vários materiais no veículo espacial, incluindo tecido de traje espacial e alguns materiais com alusão ao personagem Sherlock Holmes. Por exemplo, ele tem um labirinto com uma pequena imagem de Sherlock Holmes no meio. E essa amostra de rocha tem 221B Baker escrito nela, o endereço famoso nos livros do Sherlock Holmes. Aparentemente, uma dessas seções transversais de rocha é, na verdade, de um suspeito meteorito de Marte. Se for verdade, seria a primeira instância conhecida de uma rocha de Marte fazendo uma viagem completa de ida e volta. Outro dos instrumentos é basicamente uma estação meteorológica, um instrumento que monitora os níveis de vento, temperatura, umidade, pressão e poeira. Na parte de trás do rover, há um instrumento de radar de penetração no solo que será usado para ver as características geológicas sob a superfície. E há também um módulo de experimento bastante especial usado para extrair oxigênio da atmosfera marciana. Uma necessidade crucial para a sobrevivência de futuras colônias humanas por lá. O último experimento a bordo está relacionado ao objetivo principal do Perseverance, encontrar rochas que podem hospedar fósseis microbianos. Uma vez que as câmeras e espectrômetros identificarem candidatos promissores, o braço é equipado com uma broca que pode causar abrasão nas camadas superiores de uma rocha para expor a superfície intacta abaixo. Ou se a equipe da missão quiser extrair uma amostra da rocha, a broca também pode extrair um pedaço. O braço alimentará a amostra através do corpo do rover, onde o segundo braço moverá o núcleo para um local onde será selado e então devidamente armazenado à borda. Curiosamente, embora o Perseverance tenha sido limpo o máximo possível antes do lançamento para evitar a contaminação de Marte e também dessas amostras, mesmo pequenos traços de gases do próprio rover poderiam distorcer futuras leituras. Para contornar isso, também existem alguns tubos de teste que são pré-carregados com materiais que podem capturar contaminantes moleculares e particulados. Cada tubo desses será aberto em Marte para capturar o ambiente. de teste. Eles serão então selados como tubos de amostra normais. Comparar os tubos de teste com as amostras permitirá ao cientista saber quais são os contaminantes e eliminá-los. Mas infelizmente o Perseverance não será capaz de confirmar a existência de vida microbiana por si só. Na verdade, ele foi projetado como uma missão precursora. Assim que o Perseverance preencher todos os recipientes de amostras, ele os colocará no chão para coleta por outra futura missão. A NASA quer que esta seja uma missão de devolução de amostras. No entanto, o meio de coletar essas amostras ainda não foi totalmente desenvolvido. Um lançamento está previsto para 2026 usando um pequeno rover do tamanho do Opportunity para coletar as amostras e entregá-las a um foguete, onde esse foguete se encontrará com o orbitador, que então fará a jornada de volta à Terra, com previsão de entrega das amostras em 2028. É um sistema muito complexo. Então, vamos esperar que as equipes de controle de missão realmente consigam acertar tudo nos próximos anos. Então é isso, o primeiro episódio da série Rover Perseverance explicado. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se para não perder os vídeos futuros desta série. E também muitos outros vídeos sobre astronomia. No próximo episódio, vamos falar do primeiro mês da missão Perseverance e tudo o que vimos por lá. E se você quiser saber mais sobre outras missões em Marte, confira essa playlist aqui sobre a missão do querido Rover Opportunity. Quer ajudar o Projeto ASSUM Brasil a se manter? Conheça o Clube dos Canais aqui no YouTube, clicando no ícone Seja Membro na página inicial. Você poderá ajudar com doações mensais e terá direito a muitos benefícios e recompensas exclusivos. Conheça também nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento a todos os apoiadores do ASSUM Brasil que ajudam em muito a manter esse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.